Estamos de volta com o Dedinho de Prosa, entrevistando o doutor Elinaldo Leal. E aqui eu vou, antes de entrar na história da ficção, eu vou pegar o embalo aqui na pergunta de Glaucia, nossa produtora. Quem mente mais, o homem ou a mulher? Na verdade, tanto o homem como a mulher mente. Agora, a forma de mentir é que é diferente. Porque, como eu falei aqui no começo, todo ser humano mente. É pelo menos 25% do tempo a gente vai contar uma mentira ou outra, porque tem as mentiras sociais. Tem aquela mentira, você chega em casa, sua mulher bota uma roupa bacana, aí diz assim, o que você achou da minha roupa? Você sabe muito bem que é uma questão de sobrevivência. Você dizer que a roupa... Se disser que não está boa, vai para o cacete. É, e além do prejuízo que você vai ter, que ela vai ter que tirar a roupa toda, vai vestir a roupa. Você vai ter que comprar ela também. Ou então vai ter que comprar, se ela trabalhar, ela vai comprar, mas tem o prejuízo de toda forma. Isso é uma mentira social. Como ela também, você também pode chegar para a sua mulher e dizer, rapaz, esse vício que eu fiz aqui está bom? Pode, não está bom. Mas ela pode, vai dizer, não, meu filho, está em ódio, esse vício está bacana. Essas são essas mentiras sociais que elas devem existir. Não é que você tenha que falar isso o tempo todo, mas que em algumas vezes é necessário. A melhor desculpa sempre será a verdade. Agora, do jeito que tem pessoas, que não existe ninguém na face da Terra que nunca contou pelo menos uma mentira, salvo algum estudo que ainda não foi comprovado. Assim como também não tem ninguém que possa ficar falando a verdade o tempo todo. Esses dois contrapontos devem existir. Então, o homem e a mulher, eles mentem da mesma forma, ou seja, mentem com as mentiras sociais, só que a forma da mentira é diferente. O homem tende a mentir para obter vantagens, a mulher tende a mentir para que as coisas fiquem mais apaziguadas, porque ela é mãe. Então, por exemplo, a mãe pode mentir para defender um filho, e o homem pode mentir para defender o seu caráter, ou defender uma atitude, ou defender um patrimônio. Então, são pequenas diferenças, mas ambos mentem do mesmo jeito. Não tem um que menta. Tem pessoas que gostam muito da ficção. Eu fui criado desde criancinha ouvindo a chamada História de Trancoso, que são os contos. Qual é a importância dessa mentira na nossa formação? Eu tenho alguns preconceitos, que eu debelei depois, mas eu acho que vindo aí, a história de Moura Torta era uma preta, velha, feia. A branca é uma maravilhosa, né? Isso também não deturpa a formação da pessoa. A mentira, os modelos de mentiras e os modelos de fantasias, nesse caso dos contos infantis ou dos contos da literatura de uma maneira geral, têm influências nas épocas, são influenciadas pelas épocas, tem um termo alemão chamado Zeitgastia, o modo de pensar de uma geração. Essa questão das fantasias infantis, elas são necessárias de fato, porque vai ajudar a criança a elaborar questões como conflitos, tomada de decisão, frustrações, porque a criança quando elabora a frustração num nível subjetivo, ela está mais preparada para encarar as frustrações do dia a dia. Não adianta você criar um filho mostrando uma realidade muito protegida, porque no dia que ele botar o pé fora da porta da sua casa, ele vai encarar uma sociedade ou uma coletividade, ou vamos chamar de uma outra forma, um mundo lá fora um pouco mais duro do que a realidade de casa. Também não quer dizer com isso que você tem que tornar a realidade de casa muito dura para ele. Mas quando você faz os contos infantis, você vai ver que tem muitos elementos que estão relacionados a essas elaborações de conflitos. Não é como o lobo mau, a vovozinha que está doente, você sabe que toda família tem uma pessoa mais idosa que tem doença, que é boazinha, que tem o doce, mas sempre com um final, com um desfecho muito bem elaborado. Portanto, as histórias mesmo de contos, como você falou aí, contos de assombração, mesmo o conto de assombração faz com que a criança trabalhe seus medos, elabore seus medos. Só não pode fazer isso de forma coercitiva ou ameaçadora. Mas fazendo com que a criança elabore, não tem problema. Ajuda ao desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. E o sujeito que vai, por exemplo, para uma entrevista de trabalho, de admissão no emprego, ele deve mentir ou ele deve falar a verdade, por mais cruel que ela seja? Eu vou fazer um paralelo aí sobre aquele jovem que conhece uma garota pela primeira vez. Ele vai chegar lá no carro dele, um carrinho popular, tranquilo, mas ele diz, olha, a minha BMW ficou em casa porque meu pai precisou. Então, algumas pessoas começam a mentir muito nos primeiros momentos para obter um ganho secundário. e entendendo o seguinte, depois que eu estiver dentro, é difícil sair. Então, essa é a mesma coisa do jovem que mente para a garota, contando algumas vantagens, que meu pai tem algumas fazendas, mas é muito distante, é lá no Mato Grosso, alguma coisa assim para a garota se empolgar, porque, claro, que a garota vai querer alguém que tenha mais recursos, porque num dia que tiver filho vai precisar de plano de saúde, vai precisar de conforto, etc. Então, está muito ligado a isso. Na entrevista de emprego, eu recomendo que não mente. Não minta. Você procure mostrar, primeiro, os seus pontos fortes e as suas qualidades. Aqueles pontos fracos você coloque no enfoque secundário. Isso não significa mentira. Mas você não precisa mentir, porque eu trabalhei muito tempo como recrutador e selecionador no Banco do Brasil e quando um candidato, ele mente, a gente vai perceber de forma um pouco negativa. A gente não vai ter uma credibilidade e não vai acreditar que ele vai reproduzir um comportamento coerente ao longo do seu trabalho. Então, o ideal é não mentir. E nesse mundo que a gente enfrenta hoje, quem está mais propenso a lograr êxito na vida é um sujeito que fala muito a verdade, doe em quem doer, ou é o sujeito que vai na mentira enganando todo mundo? A verdade será sempre um fato contingencial. Ou seja, a verdade vai estar dentro de um contexto social vigente. Em algumas sociedades, o nível de tolerância à mentira é muito baixo. Em outras sociedades, o nível de tolerância é muito alto. A gente teria que falar um pouquinho sobre a formação antropológica do povo brasileiro ou sócio-antropológica do povo brasileiro. Porque tem toda aquela história de Portugal que chegou aqui, o pessoal tinha que se safar dos portugueses colonizados. Tem até uma história mais extensa. Mas o que eu posso dizer é o seguinte. Numa sociedade mais organizada, com princípios éticos e morais mais cristalinos, a verdade será sempre muito mais bem-vinda. Mas, independente de qual seja a organização social, nós aprendemos desde criança, tanto na educação formal, como na educação doméstica, como na educação religiosa, de que a verdade deverá ser sempre a primeira opção. Doutor Alenaldo, infelizmente chegamos ao final dessa entrevista. Quero lhe agradecer. Foi uma entrevista muito esclarecedora. E outra vez a gente bate outro papo. Ah, o prazer foi todo meu estar aqui com vocês. Dedinho de Prosa vai ficando por aqui, sem mentira nenhuma, viu? Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto